No tag de volta aí galera, vamos para mais um vídeo, dessa vez a gente vai ver então a entrevista de Renato Portaluppi após esse jogo aí de Grêmio Atlético Mineiro, um jogo que olha, vou te dizer cara, que resultado horrível para o Grêmio, é esse mais um empate e vamos ver o que o Renato vai falar, o que vai ser perguntado para ele, o que ele vai responder sobre esse empate tenebroso. Vamos assistir então e acompanhar tudo que vai ser dito pelo técnico Renato Portaluppi. Renato, boa noite, você falou antes do jogo que eram três jogos que definiriam a vida do Grêmio no campeonato, mas o Grêmio chegou ao seu 15º empate, o Grêmio empatou 15 jogos em 30, metade dos jogos o Grêmio empatou. Com esse número, com mais esse empate contra o inimigo direto, ainda dá para pensar em título Renato? É o Rafael Pfeiffer da Rádio Guaíba. Óbvio que dá, Rafael. Eu quando falei antes da partida que as três próximas rodadas eram bastante decisivas para a gente, que a gente não poderia perder, porque a gente continua no bolo. É um adversário direto que está brigando pelo título também, o Atlético, a gente não pode esquecer que o Grêmio tem uma partida a menos, a gente não vai ficar se agarrando nessa partida a menos que a gente tem, mas é sempre muito difícil, o Atlético é um dos candidatos ao título, só joga praticamente há quase três meses, de domingo a domingo, e a gente estava em três competições, agora nós estamos em duas. joga para vencer, mas o adversário também quer vencer. A gente sabe que o empate hoje não foi dos melhores resultados, mas também não foi dos piores, é o que eu falei. O importante é a gente continuar nesse bolo aí, a gente precisa sair dessas duas próximas rodadas do campeonato vivíssimos, quanto mais próximo do líder, melhor, e aí depois sim, a gente vai ver se a gente vai brigar pelo título ou não. Agora não são rodadas fáceis não, essas rodadas de hoje e as de domingo, não só para o Grêmio, mas para os adversários diretos também pelo título, são rodadas decisivas e rodadas difíceis, até porque não tem jogo fácil no campeonato. Então, esse pessoal do G6 aí, praticamente, vão se cruzar, e o importante é a gente sair, como falei, dessas três rodadas, quatro, né, porque nós tivemos já o Palmeiras também, então o Palmeiras e Atlético hoje, domingo o Grenal, e depois o Flamengo, se a gente sair vivíssimos dessas duas próximas rodadas, a gente vai brigar bonito pelo título, sim. Renato, mais uma vez você optou pela titularidade do Tassiano, que é um jogador que tem sofrido muitas contestações dos torcedores e da própria imprensa, por conta dos desempenhos recentes da equipe. Essa escolha, a titularidade do Tassiano, ela não coloca uma pressão demasiada em cima do jogador, e você não tem uma opção melhor hoje, que renda coletivamente melhor a equipe do Grêmio? Matheus Davo da Band. Baita pergunta, agora eu quero ver, hein? Ai! Bom, em primeiro lugar, nós tínhamos, a gente viajando com o Darlan, nos últimos jogos, a gente tem pego adversários que têm uma altura boa, são bons de cabeça, principalmente jogadores de meio de campo, e a gente reforçou bastante o que ele sentou justamente por causa disso. Hoje, praticamente, nós tínhamos três volantes, o Lucas e o Tassiano, mais o Darlan no banco, já que nós tínhamos o Matheus machucado, o Maicon ainda não tem condições de jogar 90 minutos. Então, foi dessa forma que eu achei melhor. A gente ganha de um lado, perde do outro. É lógico que a gente precisa bastante da qualidade, por exemplo, do Maicon e do Matheusinho, mas, infelizmente, hoje não era possível. Então, uma equipe que briga por duas competições, no momento, não é nada fácil você colocar, eu sempre falo para vocês da mesma equipe em campo, é difícil. É difícil, então eu tenho um grupo e a cada partido eu vejo que é melhor para a equipe. Então, hoje eu achei melhor jogar com o Tassiano e com o Lucas aí. O próprio Lucas já entrou em campo machucado, com muitas dores no pé, tanto é que ele teve que sair. Então, é um preço alto que se paga, não é que se disputa mais de uma competição. Renato, o Maicon falou na saída de campo hoje que não dá para esconder que o Grêmio não jogou bem o primeiro tempo contra o Palmeiras e o primeiro tempo contra o Galo. Hoje, por exemplo, a gente viu uma série de erros de passes longos, por exemplo, do Grêmio no primeiro tempo. Isso foi pela composição do meio de campo que você escalou desde o início, ou foi tomada de decisão dos jogadores de tentarem a bola longa e errarem na execução? Bruno Flores, Rádio Grenal. Não, nós sabemos que nós estudamos bastante a equipe do Atlético, como sempre, a maioria dos treinadores mudam suas equipes quando enfrentam a equipe do Grêmio. O Atlético ia jogando de uma maneira, hoje ele jogou com três zagueiros, nós sabíamos no vestiário, procuramos armar. É uma maneira de jogar nessa bola longa, já que joga com a linha alta e nós tínhamos a possibilidade, principalmente, dessa bola longa, até porque nós temos jogadores rápidos lá na frente. Infelizmente, nós erramos alguns tipos de passes que poderiam nos dar uma condição melhor. Eu concordo, sim, com o Maicon, falei para eles no vestiário, inclusive isso, que nós não fizemos um bom primeiro tempo diante do Palmeiras, não fizemos um bom primeiro tempo hoje diante do Atlético, mas é a circunstância de cada partida se mudar bastante de jogadores, então o entrosamento não é o mesmo. Jogadores que são essenciais para a equipe, mas ainda não tenho condições de jogar em 90 minutos. No segundo tempo, eu mudei a nossa maneira de jogar, principalmente na parte tática, colocando três jogadores fixos lá atrás, colocando quatro no meio e mais três atacantes. Nós melhoramos nesse sentido, até porque nós colocamos dois jogadores que trabalham bem a bola, que é o Maicon e o Pinares, ali no meio de campo, depois mais com a chegada do Everton. Então, melhoramos na parte tática, melhoramos em todos os sentidos na partida, chegamos ao gol de empate e poderíamos ter vencido no final pela chance que nós criamos através do Ferreirinha, mas é assim mesmo, não tem jogo fácil, não tem jogo fácil nesse Campeonato Brasileiro, você vai pegar equipes brigando para não cair, equipes brigando pelo título, no caso das nossas últimas duas rodadas, a tabela para o Grêmio não é nada fácil, nós pegamos uma sequência de jogos muito difíceis, equipes brigando pelo título, nós com alguns problemas no departamento médico, foi o caso do Palmeiras, foi o caso hoje do Atlético, domingo o Grenal, na outra quinta-feira o Flamengo. Então, são jogos difíceis, é aquilo que eu falei, o importante é a gente sair dessas rodadas vivíssimas aí, brigando pelo título, esse que é o nosso objetivo. Renato, eu vou seguir na questão do Maicon, na saída de campo, na entrevista para a Paula Menezes, o Maicon se emocionou, disse que quer muito jogar, mas que não consegue jogar. Exatamente o que tem o Maicon, o que impede ele de começar os jogos, e tu tem conversado com ele, de que forma consegue ajudar nessa questão emocional, do jogador querer jogar, mas não conseguir jogar. Rodrigo Oliveira, Rádio Gaúcha. Olha, Rodrigo, tem aquilo que eu falo para vocês, eu respeito a opinião, a pergunta de vocês, mas tem certas coisas que eu converso somente com os meus jogadores. O caso do Maicon, eu falei na outra entrevista, no último jogo, acho que depois do jogo do Palmeiras, a gente sabe da importância dele no grupo, a gente sabe da importância dele jogando, mas nem sempre é possível, eu não coloco o Maicon no banco, porque eu acho que o Maicon tem que ficar no banco, eu troco bastante ideias com ele, e a gente vê sempre o que é melhor para a equipe. Infelizmente, no momento, ele não tem condições de começar uma partida, e sempre que ele entra, ele nos ajuda bastante, mesmo machucado nas partidas essenciais, decisivas, eu peço para ele viajar com o grupo, ficar junto com o grupo, porque ele é um dos líderes do grupo do Grêmio. Mas tem certas informações que eu prefiro não passar para vocês, o que acontece aqui dentro, muitos de vocês ainda perguntam, muitos saem na frente falando um monte de besteira sobre A, B ou C, dão a opinião de vocês, e depois vocês vêm atrás de saber se aquela opinião está certa ou não. Então, o importante é que ele converse com o meu grupo. Da minha boca não vai sair nada, do departamento médico também não vai sair nada, a gente sempre busca o melhor para o Grêmio. Então, se a gente toma uma decisão aqui dentro, é para o bem do clube, é para o bem do time, não é possível, mas de A, B ou C. Então, tem certas coisas que o treinador sabe, juntamente com os seus jogadores. Então, as decisões são tomadas aqui, mas mesmo assim, a gente sempre busca o que é melhor para o time. Renato, por favor, queria que você falasse um pouquinho do Matheus Henrique, que acabou não ficando nem no banco de reservas. Ele te preocupa muito para o Grenal? Como é que está a situação dele e também do Jeromel? É, Lucas Bubos, do GE.globo. É, Lucas, é aquilo que eu falei. E ainda mais uma semana de Grenal. Daqui a três dias, uns quatro dias, nós estaremos em mais uma decisão. Mais uma rodada difícil, clássico nosso aqui. E é aquilo que eu falei. Nós temos jogadores no departamento médico, mas é aquilo que eu falo. Não vai sair nada do departamento médico, não vai sair nada da minha boca. A gente vai continuar conversando com o jogador, a gente vai sentindo. E até domingo, aí, uma hora, uma hora e meia antes da partida, vocês vão saber qual é a equipe do Grêmio que vai enfrentar o Internacional Sonom. Como é que tu define o momento do Grêmio nessa temporada, Renato? É a arrancada de 2021, mas ainda é a temporada de 2020. Como é que tu vê o momento do Grêmio que vem desses três empates, como o Pfeiffer falou na primeira pergunta, e que perdeu a oportunidade para colar lá? Essa oscilação entre os tempos. Como é que tu vê o momento do Grêmio na temporada? É o momento que tu define como? Jeremias Werneck, Dual Esporte e do SBT. Olha, você vai achar que é sacanagem minha, mas eu considero o momento do Grêmio excepcional. 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 E vou falar por quê. Porque o Grêmio não investe. O Grêmio tem os pés no chão. O Grêmio está do lado de grandes clubes que investiram. Está colado. Colado com esses grandes clubes, que jogam uma vez por semana. O Grêmio, até um mês atrás, três semanas, estava jogando três competições. A gente sabia que, de repente, nós íamos sair de uma, porque ninguém aguenta. Saímos. Nós estamos na final da Copa do Brasil e estamos brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Aí eu pergunto para vocês. Está ruim? O que está bom? O que está bom para vocês? Eu respeito a opinião de vocês. Mas o que seria bom e o que seria ruim? Um clube que praticamente tem os pés no chão, sabe o que faz, dentro e fora do campo, muito bem. Está mais uma decisão e está brigando pelo título. E as equipes que estão jogando uma vez por semana, que gastaram 200 milhões, estão do nosso lado. O que é bom, então? Então, a nossa opinião, a minha opinião, pelo menos aqui dentro do Grêmio, a nossa, no momento, é excepcional. O que o Grêmio faz nas competições. Lógico, saímos da Libertadores, não jogamos bem, não jogamos bem. Não merecíamos ter passado pelo Santos. O Santos foi muito superior. Mas acontece. Acontece. Não é fácil se disputar três competições. Não é nada fácil. Não é nada fácil. E mesmo assim, nós continuamos em duas. E, inclusive, uma nós estamos na final. E é aquilo que eu falei. Nós estamos do lado de grandes equipes que estão brigando pelo Campeonato Brasileiro, jogando uma vez por semana. E o Grêmio está ali junto com eles. Do ladinho deles. Com uma partida menos. Aí vocês vão falar que o momento do Grêmio não é bom. Eu vou respeitar a opinião de vocês, mas eu vou voltar a repetir para vocês. O momento do Grêmio é excepcional. Aí você vai falar assim. Mas o Grêmio ainda só ganhou até o momento do Estadual. Aí eu pergunto também para vocês. E quem ganhou, além do Estadual até agora? Quem ganhou? Uma equipe vai ganhar Libertadores. Merecidamente. Está lá o Palmeiras, o Santos, pelo que fizeram. Um vai ser o campeão. Um vai ser o campeão. Na Copa do Brasil, só um vai ser o campeão. E no Campeonato Brasileiro, só um vai ser o campeão. Então, você separa aí praticamente três equipes que vão conquistar ainda alguma coisa. E uma delas é o Grêmio. E ainda estamos na briga do Campeonato Brasileiro. Aí eu pergunto, eu devolvo a pergunta para vocês. O que é bom? Pense, faça suas contas. O Grêmio está a 16 jogos invictos no Campeonato Brasileiro. Ah, mas o Grêmio empatou 15 vezes. Mas o Grêmio está no G6, com uma partida a menos. Está brigando pelo título. Está 16 jogos. Só que dessas 16 rodadas que o Grêmio está em Vigo, o Grêmio deve ter 10, 11 vitórias. E disputando até pouco tempo três competições. E no momento, duas. Será que eu preciso dar esse discurso toda hora para algumas pessoas entenderem que o momento do Grêmio é excepcional? Se o momento do Grêmio não é excepcional, pergunte para as equipes que estão disputando só o Campeonato Brasileiro e não sabe. Só uma vai ganhar. Pergunte lá para o outro lado, então, para as outras equipes, se está bom, se está ruim. Se está ruim aqui, está péssimo lá. Pode ter certeza. Então, esse é o meu discurso para vocês, com todo o respeito e com a opinião de vocês. Mas essa é a minha opinião junto com o meu grupo, sem dúvida alguma. Quantos clubes não queriam estar na situação do Grêmio? Brigando pelo Campeonato Brasileiro e na final da Copa do Brasil. E com os pés no chão. Parabéns ao nosso presidente, à nossa diretoria. Nós temos os pés no chão e o Grêmio não ganha um título no ano, dois títulos no ano e fica cinco, seis anos depois sem ganhar nada. O Grêmio todo ano chega. Todo ano ele é campeão. E aí eu volto a repetir. O nosso momento é excepcional. Para quem conhece futebol, ele é excepcional. Simples assim. Próximo. Bah, mano. Bah, Renato. Aí tu me quebra, Renato. Aí tu me quebra. Oh! Mano, na moral. Renato. 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 Pelo amor de Deus. Cara, eu te defendo. Te defendo muito. E todo mundo que me assiste que sabe que eu defendo o Renato Portalupe. demais. Mas, por favor, muda esse discurso, cara. Como é que fala que a gente está num momento excepcional? Tu acabou de dizer que a gente empatou em vários jogos aí. Tivemos diversos empates. E empates jogando mal. Teve muitos empates jogando mal. O que seria excepcional? Cara, excepcional seria se o Grêmio tivesse realmente com grandiosas chances aí contra o Palmeiras. Não estou falando que não tem, tá? Eu não estou falando que não tem. Mas, tipo assim, excepcional seria assim, ó. Se vocês me perguntassem, mano, o Grêmio vai bem contra o Palmeiras? Aí eu vou falar para o cara assim, ó. Mano, não. O Grêmio vai amassar. O Grêmio está bem. Não tem time que pare o Grêmio. Isso seria excepcional. Agora, o Grêmio está mal? Está ruim? Não, cara. Eu também não sou do revés. Não sou do pessimismo lá que tem muito torcedor que é. Vai falar que o Grêmio está horrível, está péssimo. Não, isso também não. Mas, cara, é excepcional, Renato. Não precisa disso. Isso também vão acabar usando em outros clubes. Não fala isso. Pelo amor de Deus, cara. Não está excepcional. Temos que jogar mais futebol para ser para ser cara, para ser bom. Bem bom mesmo, sabe? Para o time estar bom. Estamos bem. A gente está razoável, cara. A gente está razoável. A gente teve umas vitórias importantes. O Grêmio está jogando muito mais pela camiseta do que pelos jogadores que estão em campo ali. Aciano não dá mais. Aciano não tem como. Ferreirinha tem que ser titular. Pepe e Jean-Pierre tem que ir. Levar uns puxão de orelha. Tirar o videogame dos guri. Porque olha, cara. Na moral, a gente não está bem. Não está excepcional, não. Não estamos excepcional, Renato. Mas eu sei que tu gosta de elevar o grupo e tudo mais, mas não estamos excepcional. Não estamos excepcional. Excepcional seria se a gente tivesse passado do Santos, estivesse disputando a final da Libertadores com o Palmeiras, estivesse disputando a final da Copa do Brasil com uma vantagem de tipo, cara, estamos muito bem, estamos jogando muito bem, ganhando de todo mundo e chegar lá com inúmeras vitórias. Esse cara, a gente empatou cagado com o Palmeiras. Empatamos cagado com o Atlético Mineiro. Tomamos um vareio do Santos e temos jogos dificílimos pelo Brasileirão contra times que estão lá em cima. não está fácil, não está excepcional. Pezinho no chão, como tu mesmo falou, mas que nessa parte aí já colocou os pés, mano, lá na lua, velho, lá na lua. Vamos continuar, vamos ver o que ele vai falar mais. Bom, Renato, é inegável que o Grêmio sofre um baque, mais um empate dentro de casa. E agora, como é que faz para remobilizar esse grupo, já que tem dois jogos fundamentais aí para as pretensões no campeonato contra o Inter, o clássico Grenal, e depois pega o Flamengo, que também é um jogo importante para a ponta de cima da tabela. É o Gustavo Berton, Fox Sports e ESPN. Ah, Gustavo, mas não tem jogo fácil, não tem jogo fácil para o Grêmio, não tem jogo fácil para os adversários. A gente está tendo esses confrontos diretos no G6, nessa rodada, na próxima rodada, na outra rodada. Uma hora a gente tinha que cruzar com os nossos adversários, mas não é fácil para o Grêmio, também não é fácil para eles. Por isso, falei que nas quatro últimas rodadas, as duas que passaram, Palmeiras e Atlético hoje, o domingo Grenal, e na quinta-feira o jogo do Flamengo, que é o jogo atrasado que nós temos, se o Grêmio sair vivo nessas duas próximas rodadas, lá em cima, brigando pelo título, a gente vai ter condições de brigar até o final do campeonato pelo título, até porque a gente vai passar pelos nossos grandes rivais. Não que os outros jogos vão ser fáceis, não, mas são clubes que estão brigando pelo título, é sempre muito mais difícil. É por isso que eu falo, essas três rodadas, antes do jogo que eu falei hoje, e as duas próximas, vai dizer realmente o que o Grêmio vai fazer, pelo que vai brigar no campeonato brasileiro. são confrontos diretos, mas é difícil para o Grêmio, mas é difícil para os adversários também, faz parte, uma hora a gente tinha que cruzar. Renato, o que está faltando ainda para o Ferreirinha assumir uma condição de titular na tua equipe? Jairo Cuba, da Rádio Galera. Essa seria a pergunta que eu faria se eu tivesse mandado pergunta para o Renato. Agora eu quero ver, Renato, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. É o que eu falo para vocês, ninguém conhece os jogadores, todos eles, melhor que o treinador. Então, no momento que eu coloco um jogador, o outro, A, B ou C, para começar a partida, ou durante a partida, pode ter certeza que o treinador sabe o que ele está fazendo. Pelo menos eu tenho essa minha opinião sobre mim, eu sei o que eu faço. Então, muita gente, por exemplo, fala que o Ferreirinha rende bastante do lado esquerdo, onde joga o PP. E aí? Então, são coisas, o Alisson do outro lado está muito bem, o próprio Luiz Fernando. Eu acho que o mais importante de tudo são as opções que eu tenho, só 11. Não, 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 está me tirando. Está o Alisson, beleza. O próprio Luiz Fernando, peraí, padrinho, peraí, 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 não, 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 Luiz Fernando não, 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 vem com essa. Cara, o Luiz Fernando, ele não sabe se chuta ou cruza. Ele, sei lá, velho, não, 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 Renato, não, não, não. Me falar que o Luiz Fernando é melhor que o Ferreirinha, daí, estamos loucos, estamos bem loucos. Não, 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 Renato. Pode começar uma partida. Feliz o Ferreirinha que está no profissional do Grêmio, feliz o Ferreirinha que toda vez que a gente pede ajuda dele, ele vem e nos ajuda, como os demais jogadores. Eu tenho um grupo, eu confio em todos eles, e quando eu coloco uma equipe em campo, eu procuro o que é melhor para o clube, e durante as partidas, quando faço as substituições, eu procuro buscar sempre o melhor resultado para o clube. É dessa forma que eu trabalho, e é dessa forma que eu respeito todo o meu grupo, independente, se é garoto, se é jogador mais experiente, ninguém vai jogar todas as partidas, então a gente precisa de todo mundo. O importante é que toda vez que eu chamo A, B ou C, eles estão bem, têm entrado bem, têm nos ajudado. Renato, ontem eu perguntei para o Lucas Silva sobre a questão psicológica, hoje um jogo muito importante, uma rodada muito importante, e domingo um jogo extremamente importante por ser um Grenal, e por tudo que está acontecendo. O empate não foi o que a equipe gostaria, o clube gostaria, eu te pergunto, como melhorar o psicológico para domingo contra o Inter? Mário Godoy, da Rádio Pachola. Se melhorar, vai atrapalhar. Nós estamos muito bem, nós estamos muito bem mesmo. Aliás, agora eu vou fazer uma crítica para vocês, porque se quando um treinador, um jogador fala um negócio desse, vocês gostam de criticar, porque estão falando de um Grenal e não estão falando da rodada. Vocês estão passando a semana toda, vocês que eu digo, alguns de vocês falando do Grenal. O Grêmio não tinha rodada hoje? O Internacional não tem rodada lá em São Paulo? Aí vocês começam a falar do Grenal a partir de domingo ainda, domingo passado, e esquecem que a dupla Grenal tem uma rodada nessa quarta-feira decisiva. Então, às vezes, eu não entendo vocês. Se o treinador começa a falar do Grenal na segunda-feira, vocês vão falar, mas e aí o Atlético, esqueceu do jogo do Atlético? Ou o treinador do Internacional Abel fala do Grenal, vocês vão falar, esqueceu do jogo de São Paulo? Então, aqui parece que quando tem Grenal, parece que o planeta vai parar. O Grenal vale em três pontos. tem a rivalidade, uma coisa normal, os dois times estão brigando pelo título também. A partir da manhã, a gente começa a pensar no Grenal. Mas nós estamos muito bem. É aquilo que eu falei, o Grêmio vive um grande momento. O Grêmio está na final da Copa do Brasil, que vocês não podem esquecer de falar isso toda hora. Pelo menos até a final, vocês vão ter que falar isso. Ganha, pelo menos, hein, Renato? Jogamos para ganhar contra o Palmeiras, não ganhamos. Jogamos para ganhar hoje, não ganhamos. Mas são dois concorrentes diretos. também é o título, não tem nada fácil. O Grêmio quer ganhar? Eles também querem. O Grêmio quer ganhar o Grenal domingo. O Itaçal também vai querer ganhar o Grenal domingo. O Grêmio vai querer ganhar na quinta-feira do Flamengo. O Flamengo também quer ganhar do Grêmio. Então, não tem jogo fácil. É o que eu falei. O importante é a gente passar dessas duas próximas rodadas, principalmente, que são concorrentes diretos, vivos. e aí a gente vai ver o que a gente vai precisar no final do campeonato. Até porque os nossos adversários também têm a concorrência direta entre eles e têm jogos difíceis. Então, calma. A gente está chegando no final, na reta final do campeonato, mas tem muita coisa ainda para acontecer. Renato, boa noite. Já falando sobre o Grenal do próximo domingo, você é o técnico que mais vezes comandou o Grêmio e vai enfrentar, do outro lado, o técnico que está próximo de atingir essa marca pelo rival, o Abel. Vocês nunca se enfrentaram no Grenal, então tem um peso histórico. Como é que vai ser esse encontro com o teu amigo Abel? Bruno Halper, RBS TV. Bruno, em primeiro lugar, vai ser uma satisfação muito grande de rever o Abel. É um grande amigo. A gente se encontrava, de vez em quando, lá no Rio. Fiquei muito triste, muito triste por ele. Eu liguei para ele. No momento que ele chegou aqui em Porto Alegre, muitas críticas para ele e pegou aí praticamente o clube que ele foi campeão do mundo, foi campeão da Libertadores. Eu acho que... Eu não tenho nada a ver com o Internacional, mas o Abel é meu amigo. Acho que houve umas críticas excessivas quanto a ele. Falta de respeito, inclusive. E eu liguei para o Abel. Então vai ser uma satisfação muito grande eu encontrá-lo novamente em domingo. Fico muito feliz pelo sucesso que ele voltou a fazer, mesmo sendo o nosso maior rival em Internacional. Mas eu torço muito pelo Abel. Até porque está aí para bater uma marca, como eu bati aqui no Grêmio. E, de repente, quando ele voltou, até um tempo atrás, ele era um dos piores técnicos. Então faltou, pelo menos na minha opinião, muito respeito por parte de algumas pessoas da imprensa, por tudo que ele fez pelo clube. Por tudo que ele representa. Deu a volta por cima. Está demonstrando que é um grande treinador. Não é por ele ser o meu amigo. Mas eu sempre torci por ele. Vou continuar torcendo. Lógico. Menos domingo. Então eu acredito que ele está de parabéns já por ser. Porque já já bateu esse recorde, como eu bati aqui no Grêmio. Eu volto a repetir. Não tem nada a ver com o Internacional, mas eu sou um cara sincero. Eu tenho sempre as minhas opiniões. Eu acho que algumas pessoas da imprensa faltaram muito, muito respeito pelo momento que ele pegou o Internacional, deu a volta por cima. E, principalmente, quem é o Abel? Quem foi o Abel até uns anos atrás no Internacional? Mas, infelizmente, no nosso país, as pessoas esquecem rapidinho quem são os ídolos. E a gente tem que estar provando a cada momento. Você fazer uma crítica é uma coisa. Você faltar com respeito com uma pessoa, com o Abel, aí, pelo menos, a minha opinião... Eu fiquei muito triste com isso, com algumas pessoas da imprensa. Mas mesmo as pessoas que estavam criticando ele, criticar uma coisa normal, mas faltar com respeito, agora elas estão lá babando. E aí? Boa noite. Maluco! Maluco! Aí... Nossa, velho! Aí tirei o chapéu pro Renato, hein? Aí tirei o chapéu pro Renato. E esse discurso que ele falou, cara, não serve só pro Abel, mas pra ele também. As pessoas esquecem o ídolo. Esquece o passado, esquece o que aconteceu. E, cara, criticar, eu sempre falo, cara, criticar é válido demais. Agora, faltar com respeito, cara. Faltar com respeito. E chamar a pessoa disso e daquilo, sabe? Por tudo que a pessoa... A pessoa já foi pro clube. Que é, na verdade, né? Assim como foi feito agora com o Abel, quando chegou no Internacional, e agora estão pagando pau lá pra ele. E muitos gremistas que estão assim hoje com o Renato. Esqueceu do seu passado. Tanto como jogador, como treinador. E hoje, faltando com respeito. Renato deu a letra aí, cara. Precisava, precisava falar isso. Precisava. Não só torcedor, não só para torcedores, mas pra imprensa. Não só pra imprensa, mas como pra torcedores, né? Vice-versa. Beleza? Urizada? 1x1 contra o Atlético. Não estamos mortos ainda. Tô vendo... Eu tava vendo agora, então, a entrevista... Tô vendo agora aqui o... Ah, mano, o Intra tá ganhando, cara. 2x0. Agora tá 2x1. São Paulo diminuiu. Ó. Cara, aqui o empate. O empate era interessante se o Grêmio quer brigar ainda pelo título, tá? Não tá morto ainda. Temos jogos pela frente. Jogos importantíssimos. E principalmente aí o Grenal no domingo. Que a gente precisa. Deve ganhar. Devemos, cara. Devemos. Senão vai ficar bem complicado. Beleza? Urizada? Valeu. Até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal aí pra fortalecer. É nóis. Fui. Tchau, tchau. 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 Obrigado.